Com Minha Mãe Estarei, PS Coleção Cecília, número 156A. Há uma outra melodia mais conhecida do que esta, e esta aqui também é bastante bela. Vamos executá-la. O Minha Mãe Estarei Na Santa Glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. Com Minha Mãe Estarei. Aos anjos, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. Com Minha Mãe Estarei. Então, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. No céu, com Minha Mãe Estarei. Minha Mãe Estarei. Minha Mãe Estarei. E sempre neste exilio, desceu-me a luz do silvio, com fé me valeré. No céu, no céu, com minha voz farei, no céu, com minha voz farei. Amém. 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 Amém.